Então gente, esse aqui foi o resultado do creme, olha só como ficou, ele desenformou direitinho e o creme ficou bem firme, como se é de esperado, e a caldinha de chuchu, a geleinha de chuchu que eu fiz foi uma delícia também, eu só coloquei por cima, coloquei aí no meio o doce do chuchu e o resultado foi esse. Nós fomos convidados para uma festinha de amigos, um jurrasquinho de amigos, aí eu levei para eles e todo mundo gostou. Então se você tiver uma chance aí para fazer, aproveita e faz, duvido que não gostem, tá bom? Ficou muito bonito, muito saboroso, um espetáculo para finalizar um churrasquinho no domingo, uma ótima sobremesa. E aí, vocês acharam que ficou bonito? Além de bonito, ficou muito saboroso. O doce do chuchu no centro, quando você corta e tira uma fatia, aí escorre aquele docinho. Ok?